Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu venho dar um recadinho muito rápido Amanhã eu vou estar em BH, na livraria Leitura, no shopping Estação BH, às 15h As cenas estão sendo distribuídas Às 14h. Gente, é amanhã dia 25 É a primeira vez que eu vou em BH E eu estou muito feliz porque Quero conhecer vocês O primeiro link da descrição É o link do evento Então clique lá que vai ter mais Informações, confirme sua presença E compartilhe com seus amigos Então se você é de BH Comente aqui embaixo Hashtag Isaac em BH Fica agora com o vídeo do lançamento Do meu livro em Salvador Tchau Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui E aí We're talking about eating pepper You got a perfect one, so put it on me Swear it won't take you long And I run, 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 run And I run, 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 run And I run, 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 run And I run, 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 run Go! I'm on fire Let's go I don't like it I love it, love it, love it I know I should have thought it At least I'm being honest You got me wrong, baby, my baby You got me wrong, baby You got me wrong, baby You got me wrong, baby I need to do it Say something Just for tonight I'm giving up on my heart Cause I just can't shake this Until I'm not kissing So come on We don't know 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 I'm loving I'm loving We're not far It's out of the room I'm out of the room O que é isso? O que é isso?